Ah, entendi, é a luta do Zenitsu, do Zenitsu contra aquele Oni lá no Kimetsu no Yaba, que ele fica desmaiado, aí ele usa as técnicas de relâmpago dele, que é bem rápido. E aí você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Fafone e trazendo mais um vídeo de, mais um random vídeo no canal, né, e para este random vídeo eu decidi pegar um tema diferente, um assunto diferente que é EX, EX. Então, para esse vídeo, para esse vídeo em especial, eu vou reagir, vou reagir a vídeos de animações, animações de... Ah, umas animações aí que vocês vão ver aí, certo? Então vamos lá, eu vou entrar aqui no meu, no YouTube, né, eu vou entrar no YouTube, então, lá. YouTube, beleza? Entrando aqui no YouTube, e tem uma animação que eu quero muito fazer react dessa animação, e eu vou fazer de outras animações, que é essa daqui, ó, é... Animation... Espiritual... Ah, tá aqui, esse aqui, já apareceu aqui. Bem, mano, vocês têm que ver essa animação. Essa animação tem uma bela referência de Boku no Hero com League of Legends. Então, mano, o mais legal de tudo, peraí, deixou, deixou... O mais legal de tudo aqui dessa animação é a legenda. Deixa eu até colocar a legenda aqui, para vocês entenderem. Eu vou legendar, na edição eu vou legendar, mas vocês vão ver, mano, tipo, é muito, muito foda isso aqui. Eu só espero que eu não pegue direito a doutoragem, né, porque, mas vamos lá, vamos lá. Se liga só, se liga só. Eu vou traduzir, eu vou traduzir aqui, mano, que eu nem sabia, eu não vou nem... Ah, mas aí eu vou ficar pausando o vídeo toda hora, mano. Ó, 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 eu vou só, mano, presta atenção na legenda, ó. É, faltam apenas 20 minutos para, para o FF. Minha equipe inteira está bem machucada. Falta mais um antempate para acabar o jogo. Mas, eu voto não, ele votou não, para o FF. Eu não vou fazer isso aqui, mano. Por que eu não vou fazer isso aqui? Eu não vou fazer isso aqui, mano. O que é isso aqui? Junko vs Jungle, olha lá. Akali fazendo vilão, Akali fazendo vilão. Who is you? A gente vai lá. Não, não. Não, não. Se você não fornecer, você não vai confiar. Não, não. Se você não fornecer, será que você não fornecer? Não. Se você não fornecer, você não fornecer. Isso é minha culpa. 100% da minha responsabilidade da derrota. Eu vou provar que você está errado com o gráfico do dano. Muito bom, cara, muito bom. Há várias referências. FF. 100% tentando vencer. Muita gente não vai na partida. Não está perdendo o que é da FF logo. Um jungle. Que sempre avança apesar de todos os hate. Ele só fica hateando o jungle lixo, não sei o que. Mas está sempre avançando, nunca falo. Mano, animação. Muito bom, velho, muito bom. Altas referências. Tchau, Volibear. Tchau, Volibear. Fui. Mano, muito bem animado. A animação está muito parecida com a cena mesmo do anime. Aqui está meio que um crossover de LOL com Boku no Hiro. Eles usaram o áudio original. Mas tem a 6. Cara, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, cara, muito bom. Tipo, tipo... Eles pegaram o áudio. Eles pegaram o áudio do... Da cena mesmo. Se você não sabe que cena é essa, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Aqui do YouTube dessa cena. É uma cena do anime Boku no Hiro. Eles usaram todo o áudio, a legenda. E o cara fez uma animação com algumas legendas. Na verdade, as legendas do que acontece no League of Legends. Quando está todo mundo perdendo. Aí o cara da FFC dá não. Não, não vou dar não porque eu acredito na vitória. É plus ultra aqui, mano. O que não acontece, né? Infelizmente não acontece. Muita gente... A partida começa a ficar ruim. O pessoal já quer... Não, vamos para a próxima e tal. Eu sou do contra, né? Eu sou que assim, a partir da... A minha filosofia no LoL é a partir da karma quando o Nexo é destruído. Mano, o inimigo pode estar 20 barra zero. Mas... Dá para vencer, hein? Dá para vencer. Se o Nexo está inteiro lá, dá para vencer, hein? Mas tem gente que é... Não, não vamos para a próxima, mas... Minha moral caiu. Mas enfim, foi uma referência muito boa. Vamos para o próximo. Esse aqui... Vamos ver esse aqui do 7. Esse aqui do 7 eu não vi, não. É o 7 esse aqui, né? É o 7? Vamos ver esse aqui do 7. O 7 é o 7? Esse é o Zeke? Eu não sei que anime é esse. Ainda não peguei qual é a referência do anime. Ah, é Boruto também. Oh, Okunohiro. Deixa eu ver. Não. Não peguei essa referência aí Do anime Não sei que anime é esse Quem souber Deixa aí Bom, mas deve ser uma luta top, né Porque se a animação for parecida Igual do vídeo passado, né Isso é familiar esse som Ah, é o One Punch Man One Punch Man Entendi só por causa do final, mano A referência ali, entendi One Punch Man Bora ver outro, bora ver outro Mano, o canal desse cara Ele faz muita referência Esse aqui é do One Punch Man Legal, bora ver esse aqui Esse aqui é do Sete também Opa, esse é Undertale Sete contra Renekton Bora ver Quando você achar que vai dar a sua render Lembre-se Não é só por causa, mano Meu Jungle Minha bot lane Ah, é do Goku no Hero também É a luta do One Punch Man Com All Might Você não será capaz de bater o Renekton na cabeça Espera, 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 deixa eu ver aqui Volta aqui Espera aí, espera aí Não, volta aqui Falou coisa da Riven Deixa eu ver Espera aí Escuto, cuidado com a Com a Riven Shin Hum, não entendi É fraco, caralho Muito bom, velho, muito bom As habilidades Os itens, mano, os itens O que eu vi, o que é vai Que eu vi O 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 que eu vi Toxic play Toxic top Top toxic Mentira, ele pegou a Ayumi Como assim, velho Ah, não, velho M7, esse já é M7 M7 tem que ser M7 Vitória Ah não, muito bom, muito bom Muito bom Muito bom, velho, muito bom Tem um das oito, esse aqui foi o dele? Acho que não é o dele não Bora entrar no canal dele aqui Olha o nome do canal pra quem quiser Esse aqui, Violente Puro É um canal chinês, eu acho, japonês, eu não sei, não manja muito bem É, vamos ver aqui Esse aqui, ó Esse aqui eu comecei a assistir Mas eu não assisti tudo, parece que é uma referência Olha lá, é uma referência A Kimetsu no Yaba Então vamos lá, vamos ver Ih, tá em português aqui Ah, mas é o Yasu, cara Ah, humo do infinito Faca de Static Faca de Static Minhas plantas É a Zyra Continuo correndo Se eu parar agora Estrará repercussões de troca minha build de Jesus Ah, não, velho Ah, não, velho Eu poderia jogar lá por um tempo O Sup é qualquer coisa Tchau, Zyra Ah, ele usou o Flash Ele usou o Flash Muito bem animado A linha da minha ult Ei, suporte Suporte Ayumi Ah, não Eu chequei seu histórico Você está com Ah Seu plantinho de merda Merda, viu meu histórico Quem é essa? Kaisa? É a Kaisa Por favor, suporte Eu estou na minha MD3 O invocador foi reconectado Não, velho Cara, muito bom, velho Meus botas estão destruídas O duo entre mim e a gata Não pode Ser parado por ninguém Achei fácil Achei fácil Mano, muito bom, velho O mais legal é que tipo Tem Nossa, cara Muito bom Tipo, ele faz a referência Com o anime E tipo, realmente Coisas que acontecem no LoL Mas ali não aconteceu Tipo, Ayumi reconectou No finalzinho Pô, Ayuda Ih, o que é isso aqui? Sasuke? Não, mas esse aqui é do É do mesmo canal? Eu não sei Que não sei chinês Deixa eu ver se é do mesmo canal Pera aí Pera aí, não Só vou ver Só vou ver se for do mesmo canal Calma aí Não, não é do mesmo canal, não Mas essa é a referência Com o LoL também Não, deixa aqui Vou pedir uma vez aqui Vai, esse aqui tem muito Esse aqui logo Do Sasuke, né Tô aqui Eu vou adicionar aqui Traduzir automaticamente Do português Cadê? Vamos ver esse aqui Aqui, português Pronto Vamos ver aqui Iaço, seu noob Vendo esse jogo Eu vou te ir lá Despeira Você que arruinou o jogo De jota Pera aí Pera aí Deixa eu entender O Iaço Tá fazendo papel do Itachi É De quando foi esse vídeo Pô, esse vídeo é recente É do mês passado Vamos ver É claramente diferente De você nunca ter tentado Gankar Que isso? Ah, o Caim? Ah, é o Caim e o Iaço? Entendi Entendi, entendi Tá, então O Iaço É o Itachi E o Caim É o É o Sasuke, tá Agora entendi a referência Perdoa-me, Caim Honestamente É o Gap Gg Eu não sei o que é Gap Que isso, mano Nossa, essa cena Até na animação É forte, né, mano E o Iaço O Iaço me dá aquela O inimigo foi derrotado Eu acho O invocador desconectou Muito bom, velho Muito bom, velho E o canalzinho, velho Nossa, os caras Exagera um pouco na animação, né, mano Muito bom esse canal, galera Recomendo, sim, para quem joga LOL e curte anime Ele faz várias referências Então, porra, muito bom Se a gente viu aqui Algumas aqui Bem, bem Ah, esse aqui já é outro, porra, na real Ah, esse aqui foi que Esse aqui é outro, tá Esse aqui também, eu não sei Eu não vi A gente pode dar uma olhada aqui Mas esse aqui também é muito bom Né O Violet Violet Puro Beleza Vocês podem dar uma checada aí no canal Deixa eu ver se tem algum aqui Tem algum outro aqui bacaninho Aqui pra gente ver Esse aqui, esse aqui parece legalzinho Vamos ver esse aqui, rapidinho Esse aqui eu ia Calma aí, deixa eu traduzir aqui Estados Unidos Traduzir automaticamente do português Tá aqui Vamos ver aqui Um olhado saiu do jogo Não seja promovido Como é que é Yasuo Você disse que ia ganhar essa rodada Ah, entendi É a luta do Zenitsu Do Zenitsu contra aquele Oni Lá no Kimetsu no Yaba Que ele fica desmaiado Aí ele usa o As técnicas de relâmpago dele Que é bem rápido Aí a referência é o Yasuo Sendo o Zenitsu Não entendi Uma pegra arrasa aqui Vai lá Ele cortou a língua do Do Tango Quente Os caras pingando Os caras pingando Que que foi isso? Que que aconteceu? Ah lá, lá, lá Essa luta foi muito foda Um aliado se reconectou Comprou o Static Comprou o Static E agora vai ficar O Tanquente ficou doido Esse cara não está nesse ranking Yasuo, mano Yasuo A morte é como o vento Porque está sempre comigo Tonelada Derrota Cara, muito bom Muito bom Nossa, velho Esse canal aqui é demais Dá pra passar o dia inteiro Vendo esse vídeo dele Enfim, espero que vocês tenham curtido Aqui mais esse random vídeo Beleza Fiz um react aqui Um react aqui Desses vídeos Beleza Eu vi um Achei muito interessante Então resolvi Fazer um react aqui Pra vocês Eu sei que tem uma galera Aqui do meu canal Que gosta de LOL E assiste animes Então Tá aí belas referências Pra vocês assistirem E é isso Bom, comenta o que vocês acharam Bom, isso aí Comenta o que vocês acharam Aqui do vídeo Beleza Um vidinho mais curto Acho que é sempre bom Um vidinho mais curto A gente se vê numa próxima Desse se você gostou Se você curtiu o vídeo Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau